Agora sim, todos colocados, vamos à partida Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa Vai tomando a primeira colocação Dark Bob, vai sacando o corpo inteiro Avança lá por fora Ultimate Runner, aberto Vale Brinde, passou para terceiro Leviathan Em quarto, Mr. Cowboy em quinto, recolhido de P&D em sexto Gunny Hollywood em sétimo, sendo atacado pelo Better Times Onde a primeira para a segunda metade da reta oposta O Dark Bob tem um corpo inteiro Ultimate Runner em segundo Vale Brinde lá por fora, fazendo força em terceiro Leviathan, sobrou para quarto, em quinto vai atuando o Mr. Cowboy Em sexto, Better Times em sétimo, de P&D Gunny Hollywood vem na última colocação Entram pela grande curva e o Dark Bob segue mandando no par Um corpo inteiro Ultimate Runner em segundo, lá por fora Vale Brinde Em terceiro, Leviathan aparece em quarto Better Times passou para quinto Mr. Cowboy se atrasou para sexto Gunny Hollywood passou para sétimo De P&D ficou com a lanterna na mão Final da grande curva, aproximam-se da reta Do grande prêmio Presidente Vargas Preparatória da milha internacional Contornam a curva de chegada e entram pela reta final A 600 do vencedor do grande prêmio Presidente Vargas Prova de grupo 3 do Dark Bob vai mandando no par Ele mantém um corpo inteiro, avança por fora Vale Brinde E lá por dentro o Mr. Cowboy Caporfora ameaça o Leviathan Luta com o Ultimate Runner pela quarta Pisaram a seta dos 300 do vencedor do ponteiro Dark Bob Por fora Vale Brinde ainda em segundo Mr. Cowboy ameaça lá por dentro Em terceiro, em quarto, pelos paus Vai progredindo tentando a quarta colocação Ultimate Runner Pisaram a seta dos 100 do Dark Bob Manda no par Abriu um pouquinho, ele mantém dois corpos Vantagem vão se aproximando do espelho Cruzam a faixa final Dark Bob, Mr. Cowboy Vale Brinde, Ultimate Runner até os demais Vamos aguardar o placar, anunciamos Dark Bob E aí